Olá galerinha, tudo bem com vocês? Bem-vindos para mais uma receita aqui para o canal. A receita de hoje eu trago um creme delicioso de chocolate. É, fica uma delícia, quero dividir com vocês e já te convidar se não é inscrito no canal, deixar uma inscrição aí, ativar o sininho para não perder nada que passe por aqui e não esquecer do marotão joião para crescer o nosso trabalho. Eu agradeço de coração, sejam todos muito bem-vindos, um beijo da Leda Zane no coração de cada um de vocês. Vamos aqui para o creme? Eu vou usar duas xícaras de chá de leite, vou colocar aqui. A xícara que eu estou usando é essa aqui, ó, está com mais um ingrediente. Vou colocar uma xícara de chá de leite em pó, fica uma delícia, tá? Duas colheres de sopa de cacau em pó, 100%, tá? Vou colocar meia xícara de chá de açúcar, três colheres de sopa de leite condensado, duas colheres de sopa de amido, uma colher de chá de baunilha, vou misturar isso tudo aqui, muito bem misturado e depois nós vamos levar para o fogo e eu vou mostrando para vocês, tá? Misturei bem misturadinho, vou ligar o fogo e vou deixar engrossar essa mistura e vou mostrando para vocês, tá? O creme ficou grossinho, vou colocar ele, passar ele para esse recipiente aqui, ó, que eu preciso que ele esteja bem frio, tá? Ó, que essa panela é muito quente, demora muito esfriar, ó, vou esfriar ele e nós vamos dar continuidade. Já está bem frio o nosso creme, vou dar uma batida nele aqui na batedeira, ó, Bati o nosso creme, vou acrescentar meia caixinha de creme de leite aqui e vou misturar mais um pouco, tá? Até esse creme cortar aqui no meio. E vou colocar esses palitinhos whey, ó. Agora nós vamos misturar delicadamente, olha que espetáculo! Misturei bem misturadinho, vou colocar no refratário e vai para a geladeira para ficar bem geladinho. E eu vou mostrar para vocês a delícia que fica, a finalização. Passado o tempo de geladeira, já está geladinho o nosso creme. Agora eu vou colocar aqui, ó, chocolate meio amargo. Eu passei no ralo grosso, aquelas barrinhas que a gente compra, meio amargo. Vou colocar aqui nele todinho, ó. Coloquei o chocolate meio amargo. Vou colocar palitinhos de whey. E está prontinha a nossa sobremesa. Olha que espetáculo, hein? Olha aqui. Olha. Que delícia. Faz aí que vocês vão amar. Um beijo. Tchau, tchau.